Alô, alô galera do canal! Vou dar hoje mais uma dica aí sobre como ganhar uma renda extra aí, tá pessoal? Essa dica é bem simples, tá pessoal? Se você quer ganhar essa renda, você vai precisar apenas comprar uma maquininha que eu vou indicar aqui no link. Você vai comprar essa maquininha e a partir do momento que você comprar essa maquininha do mercado pago, você já poderá estar divulgando seu link, indicando seu link para outras pessoas estarem comprando e ganhando também, tá? Se você já tem a sua maquininha, então você não vai precisar comprar. Mas se você não tem, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Aqui pessoal, ó, aqui ó pessoal, foram algumas das minhas... Deixa eu ver se eu consigo arrumar o vídeo. Olha só, aqui pessoal, alguns saques que eu fiz, ó, né? Pode ver aqui, ó, fiz muitos saques, ó, fiz um de 140 ontem, fiz dia 18 de maio, 585, fiz vários saques aqui, ó. Você pode estar vendo aí, ó pessoal, vários saques, né? Tá? Tudo você vai indicar, olha aí, ó. Você vai indicar a sua maquininha. A partir do momento que você indica a sua maquininha, a pessoa compra e a pessoa compra pelo seu link, você já vai estar fazendo essas vendas e vai estar recebendo essas comissões, tá pessoal? E como é que você vai fazer isso? Você vai comprar a sua maquininha aqui no link que eu vou deixar na descrição. E aí depois disso, você vai vir aqui, ó pessoal, ó, convir aqui, ó, no site mesmo do Mercado Pago, ó. Você vem aqui nesse botão aqui, ó, convide e ganhe. Você vai clicar aqui, ó, e isso aqui já vai aparecer para você, ó, tá? Você vai pegar, ó, tem várias maquininhas, vários modelos de maquininha para você estar indicando. Eu vou estar indicando essa, mas eu deixo todos os links lá na descrição. Mas você compra essa que é mais baratinha para você estar indicando. Só para você já começar a indicar. Aí depois que você receber sua maquininha, você vai entrar no seu Mercado Pago e você tem a opção agora de indicar. Aí você vem aqui, ó, recomendar a ponte e aí você vem aqui copiar o link, ó, para vocês verem. Copiei o link, ó, pessoal, você vem aqui, ó, clica aqui no mais. Vou colar aqui o link, ó, ó, colei o meu link, colei meu link aqui, ó, vou dar um enter, tá? Esse link aqui é o que você vai estar indicando para as pessoas. Olha só, aqui já mostra, ó, adjante, dê um desconto. E aí vai mostrar o seu. Você, a pessoa que comprou por esse seu link aqui, você já vai estar recebendo as comissões, tá, pessoal? Você já vai estar recebendo as comissões e já vai começar a ganhar essa renda extra aí. Depende de você. Você pode divulgar o seu link no Facebook, você pode divulgar o seu link no... No Pinterest, você pode divulgar o seu link no YouTube, no OLX, vai da sua imaginação. Você pode divulgar nos grupos de WhatsApp e aí quem comprar já vai estar lidando essa comissão, tá certo, pessoal? E você vai estar faturando aí. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Aqui na descrição está o link. Peça sua maquininha e comece a faturar, tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.